Vou usar bem, vou aproveitar bastante com vocês, pessoal, deixa comigo, tá? Deixa eu comprar. Ok, melhor método para criar funis de vendas. Vou ser bem breve nessa, porque senão vão dar 60 stories. Funis, para quem não sabe, tem a ver com as etapas que uma pessoa percorre até concluir com algum objetivo final. Funis de vendas tem a ver com os upsells, downsells, outras ofertas que você pode fazer para a mesma pessoa que acabou de comprar o seu. A coisa mais profissional e inteligente que você pode fazer dentro do mercado de marketing digital, se você é produtor, é saber criar um bom funil de vendas. Muitas pessoas fazem milhões nesse mercado e eu ainda as considero amadoras, as que não têm upsells. Deixar de colocar um upsell ou downsell no seu produto é deixar muita grana na mesa. E eu vou te mostrar como você pode ter boas ideias para criar produtos de upsells ou downsells em infoprodutos, não encapsulados. Para encapsulados, a lógica segue um rumo um pouco diferente. No dia que eu tiver tempo, eu compartilho com você também. Você só não quer fazer produtos de upsells dentro do seu funil de vendas para conseguir colocar mais grana no bolso, como também para conseguir vencer com toda a concorrência. Até pouco tempo, muitas pessoas, afiliados, produtores, conseguiam fazer anúncios no AdWords, pagando muito pouco para conseguir adquirir um cliente. Hoje não mais, custo subiu. E o mesmo vai acontecer com o Facebook Ads. Já aconteceu, já está acontecendo. Tudo por conta da concorrência. E eu também tenho culpa nisso, já que sou um cara que dissemina o marketing digital. Quanto mais eu dissemino isso, mais pessoas começam a criar produtos. Quanto mais produtos, mais pessoas anunciando para o mesmo público. Quanto mais isso acontece, mais o CPM sobe. Com o custo para você mostrar os seus anúncios subindo, você para de conseguir ter tanto lucro na primeira oferta, o que te obriga a ser mais inteligente e criar outras múltiplas ofertas para conseguir fazer com que as pessoas que acabaram de comprar a primeira comprem a segunda. Kennedy diz o seguinte, Whoever can spend the most money to acquire a customer wins. Significa que quem consegue gastar mais dinheiro para adquirir um cliente, ganha. Se eu estou a fim de pagar mais do que você, eu vou conseguir vender mais do que você. Isso aqui é o que a maioria do mercado faz. Eles criam um produto digital, um produto físico, mandam tráfego através das fontes de tráfego para essa página e quando a pessoa compra, só. Ok? Não acontece mais nada. Isso é o que eu faço. A mesma pessoa pela qual eu paguei uma vez vai ser impactada por outras múltiplas ofertas através de um funil que segue de várias formas, várias formas de contato, para que ela continue me dando dinheiro. Eu nunca mais pague por aquela pessoa novamente. A pessoa acessa a minha página de vendas, ela vai para o checkout para conseguir finalizar a compra e depois ela é ofertada uma próxima oferta imediata. Muitas pessoas fazem isso hoje no Brasil, mas de uma forma completamente errada. Existem alguns detalhes que você deve obedecer para conseguir ter uma boa taxa de convecção no seu upsell. Você pode ter a melhor oferta do mundo aqui, mas cara, não vai converter tão bem. Porque você está ignorando muitas, muitas outras coisas na cópia do seu upsell. Para você que tem produtos digitais, aqui já vão três ideias do que você pode fazer sempre que uma pessoa acabou de comprar algo seu. Lembrando que upsells não são order bumps. Order bumps são order bumps. Porra! Upsells é upsell. É outra coisa diferente. Quando você vende um produto digital para uma pessoa, o que na maioria das vezes você está oferecendo é o how to. How to do this. Como fazer aquela coisa? Certo. Uma próxima boa ideia para um upsell imediato é o let's do it together. Significa, vamos fazer juntos. Agora você vai conseguir ganhar uma proximidade muito maior comigo através dessa oferta, que só está disponível aqui, agora, hoje, nessa página. Por R$ 497, você pode participar de algumas calls periódicas. Uma por mês, junto com todos os alunos que acabaram de comprar esse meu método. Por lá, é o único lugar onde você vai ter uma proximidade maior comigo. Eu vou estar respondendo as suas dúvidas e as de todas as outras pessoas. Se sair, é R$ 1.000. Melhor comprar agora. A terceira forma de um upsell que pode custar até 10 vezes mais caro é o how to do it for you. Significa, eu vou fazer isso para você. Se você, por exemplo, está vendendo um produto de... Aprenda a criar um produto digital. É isso que você está ensinando a pessoa. Você pode, por exemplo, no upsell, entregar para ela todas as páginas que você tem dos seus próprios produtos, como o template, para que ela só possa subir essas páginas no servidor dela, no domínio dela. Você pode entregar todos os e-mails, todas as copies, tudo pronto para que ela simplesmente possa editar a maioria das coisas. Aí o do it for you. Eu vou fazer tudo para você. Pode cobrar 10 vezes mais. Ah, mas eu quero utilizar o how to. Eu quero ainda vender outra coisa para a pessoa que ainda é um curso digital. Logo depois do primeiro. O que você pode fazer? Se você não tem ideias, vem no Clickbank, escolhe o teu nicho. Qual nicho você está promovendo? Criando. Cara, eu vou colocar que é de meditação. Beleza? Então, ok. Eu tenho um produto de meditação e eu quero ter ideias de upsells. Eu vou vir aqui, vou mudar para gravidade. Eu vou selecionar qualquer produto. Vamos lá. 3-Minute Meditations. Tá ok. Vou ver como é que esse produto aqui é. Eu vou... Ok. É um produto digital. Eu vou dar um contra e um F na página. Vou digitar bônus. Para ver quais são os bônus que ele oferece. Ele tem dois bônus. Olha o segundo bônus. Eu vou incluir para você um guia adicional de 10 áudios para meditações mais intensas. Legal. Essa é uma ideia para o seu upsell imediato. Lembrando que todo upsell tem que seguir sempre uma lógica. Qual que é a próxima coisa que essa pessoa precisa? Qual o problema que a solução anterior acabou de criar? Como assim? A tua solução, não importa o que você esteja vendendo, vai criar novos problemas para essa pessoa. Ok? Por exemplo, se você ensina essa pessoa a criar um produto digital, um problema que ela pode ter é como conseguir afiliados depois. O produto vai funcionar, o produto vai vender. Mas como que ela consegue afiliados para que, de forma... Uma automática, ela continue tendo caixa. Oi, muito parabéns por você ter comprado o meu produto sobre como criar produtos digitais. Uma coisa muito interessante que acontece com todas as pessoas que conseguem criar seus produtos digitais, é que elas começam a procurar outras formas para conseguir vender esse produto de forma automática. Uma delas é através do mercado de afiliados. Eu tenho um método muito foda para você conseguir 10 afiliados que vão vender o seu produto todo santo dia para você, 365 dias no ano. Se quiser, R$ 497. Vamos continuar essa parada. Só estou começando. Alguém perguntou no box, eu não estou mais encontrando. Como você faz para escolher bons domínios? Tchau, tchau.